Oi gente, meu nome é Amanda Pekonik, eu sou VP OGIT da ESEC Belo Horizonte e NST-IR 2018.1. Bom, nesse material vocês vão entender um pouco melhor de como que vocês podem garantir mais completed através do aumento da conversão de realized e pre-completed e como vocês vão ter garantia de que todos os standards estão sendo entregues. Isso vai ser feito a partir de vocês entenderem o que são os standards, ter um controle de como o delivery deve ser feito de cada um deles e clarificar os standards para os EPs. Bom, esses são todos os standards que a ESEC é obrigada a entregar. Os que estão circulados de azul são aqueles que a gente pode deixar de entregar para o EP, mas é importante atentar que a gente só pode deixar de entregar dois desses quatro. Dentro desses standards tem que eles são separados pela ESEC Home, ou seja, a ESEC que envia, e a ESEC Host, a ESEC que recebe. Quando você clica nesse click here, você consegue ver detalhadamente quais são as obrigações de entrega, de como cada standard deve ser entregue. E é muito importante ver isso, porque tem algumas informações que fazem a gente ficar confuso. Por exemplo, o pick up não significa que de fato um membro da ESEC tem que ir lá buscar a pessoa no aeroporto ou na rodoviária, mas sim que a pessoa tem que receber instruções para chegar na casa que ela vai ficar. Então é muito importante se atentar a como os standards vão ser entregues. É muito importante ter controle também da timeline que os standards devem ser entregues. E aí para ter um bom gerenciamento dessas informações, é importante que a gente use o nosso aplicativo de Value Delivery no Podio. Lá você consegue controlar o status do EP, os standards que foram entregues, os documentos para auditoria, as informações pessoais dele, o checklist de todos os status. Outra informação muito importante é você trackear o ESEC e conseguir fazer um inco-deliver efetivo para poder saber se eles estão entregando ou não esses standards. E sempre envia também para os EPs o que são esses standards e como eles devem ser entregues para você ter garantia que eles vão preencher a MOS Survey corretamente. Bom, clarificando os standards para os EPs, é importante que vocês mostrem para eles como vão ser as perguntas que vão estar na MOS Survey, porque assim eles vão conseguir entender exatamente o que está sendo cobrado deles de uma resposta correta. E aí você consegue cobrar quando o standard for entregue e ele se confundir. Garanta sempre que eles saibam o que é cada standard e que quando está sendo entregue no standard, faça com que ele fique ciente disso, para que ele não se confunda na hora de preencher a Survey. E é isso, gente. Obrigada.